Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saque imediato da minha poupança da Caixa Econômica Federal. O meu dinheiro, os meus 500 reais, caiu direto na minha poupança da Caixa Econômica e eu vou mostrar para vocês como retirar então o valor da sua poupança e usar o dinheiro na maquininha do PagBank que é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu vou entrar aqui no aplicativo da Caixa Econômica Federal, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo e vou clicar então na minha conta, tá? Então eu vou clicar na minha conta e vou clicar em extrato. Então conta e vou clicar em extratos. E aí você vai observar, é o valor que caiu referente ao FGTS saque imediato, tá? E aí vocês vão ver aqui que dia 13 do 9, dá para vocês verem aí, dia 13 do 9, está constando então R$ 263,57 e R$ 236,43 saque imediato, tá? Dá para vocês verem aí, ó, código 50 e código 50. Então estava provisionado para o dia 13 e na minha conta caiu o dinheiro, tá? Então eu já posso usar todo esse valor que está na minha conta, conforme vocês vão ver em seguida, eu usando a maquininha Minizinha Chip 2. Gente, só lembrando então mais uma vez, tá? Quem não viu o saldo na conta vai aparecer para você zerado, você clica em extratos, dentro do seu aplicativo da conta e você vai encontrar o valor que caiu para vocês. Quem tinha provisionado R$ 1.500, R$ 2.000 de quatro contas caiu hoje, tá? Para quem tem esse cartão da caixa corrente ou poupança. No caso o meu aqui é a poupança da caixa, tá? Então pessoal, eu estou aqui com a minha Minizinha Chip 2, tá? Vou digitar o valor aqui de R$ 25, tá? Ó, R$ 25. E vou clicar Enter. Pede então se é débito ou crédito, tá certo? Vou colocar débito porque eu vou fazer o saque da minha conta poupança da Caixa Econômica Federal. Foi aqui que caiu então o meu valor, tá? Do meu saque imediato do FGTS, tá ok? E pede a senha agora, tá? Vou digitar a senha, tá bom? Ó, está a senha e vou confirmar. Aprovado, tá? Transação aprovada. Ok? Aí pede para enviar o SMS ou finalizar, tá bom? Então eu vou finalizar. Pronto, já usei a Minizinha Chip. Então vocês viram eu sacando o meu FGTS da Caixa Econômica Federal. E usei o cartão então na maquininha, no caso a Minizinha Chip 2. Você pode utilizar logicamente em qualquer maquininha. Eu estou usando o meu cartão da poupança da Caixa Econômica, tá? E o meu dinheiro do saque caiu aqui, tá? Só lembrando, quem escolheu então a poupança como forma de receber o saque imediato da Caixa já caiu hoje, dia 13 do 9, para quem é correntista, tá? Como houve um problema na conta da Caixa Econômica Federal na data de hoje, dia 13 do 9, então aparece saldo zerado, porém você vai clicar em Extratos, tá? E vai verificar que o valor está disponível, você pode usar, no caso você pode usar tranquilo, porque o dinheiro está lá na opção Extratos, tá bom? Como foi milhões hoje de contas recebendo o valor, então deu um bug aí na conta da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Julien Carioca, um grande abraço. Richard Angel, um grande abraço para você também. Luiz Fernando, um grande abraço. Ediberto Silva, um grande abraço para você também. Wellington Yuri, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. E aí, um grande abraço para você também. E aí, um grande abraço para você também. Obrigado.